Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, serotubro e professor. E descubra a origem do grito Eu Sou Espartaco ao assistir essa nerdologia sobre Espartacos, o gladiador. Mais de dois mil anos atrás nasceu um cara chamado Espartaco, um nome que entrou para História e se tornou o tema de diversas obras. A mais conhecida delas é o filme com seu nome, lançado 60 anos atrás, dirigido por Stanley Kubrick e com Kirk Douglas no papel principal. O Espartaco da vida real era um trácio, um povo que habitava o território mais ou menos onde hoje é a Bulgária, mas estiveram presentes por todo o Mar Negro. O nome Espartaco, inclusive, era relativamente comum entre os traços. Por causa dessa extensão territorial e o tamanho de sua população, eles tiveram muito contato com outras culturas, e, por isso, existem muitas fontes escritas sobre eles, e as descobertas arqueológicas mostram que suas maiores cidades eram ricas em suas épocas. Progressivamente, os traços foram helenizados e romanizados, sendo incorporados aos vizinhos. O exemplo dessa soma de culturas é o imperador romano Justiniano, que provavelmente era de família trácio-romana. Uma coisa que perdurou por séculos foi a imagem dos trácios como um povo belicoso e dividido entre tribos. Claro, essa é a descrição feita pelos gregos, que viam eles como bárbaros, mas um fato é que os traços eram muito procurados para se virem como mercenários em outras guerras. E essa é a provável origem de Espartaco, que seria um guerreiro trácio em serviço romano que desertou, cometeu algum crime ou caiu em desgraça com algum superior romano. É possível até que ele tivesse alguma origem nobre dentro dos traços. Também é possível que ele fosse um guerreiro trácio que foi capturado em batalha pelos romanos. O fato é que não temos fontes escritas sobre a vida de Espartaco antes de sua rebelião, muito menos contemporâneas. Então algumas coisas não são definidas. O que sabemos, entretanto, é que, ao contrário do que é retratado no filme, ele não nasceu escravizado, nem era filho de pessoas escravizadas, e não foi enviado para uma pedreira. Outra coisa que sabemos é que, após ser escravizado, ele foi enviado para uma escola de gladiadores, chamadas Ludus, de propriedade de Lentulus Batiatus. A escola ficava em Capua, no sul da Itália, uma região com muitas escolas de gladiadores. Por sua capacidade física e treinamento militar, Espartaco treinava como um murmilo, um tipo de combatente que usava um escudo grande e uma espada larga. Uma coisa frequente nas obras sobre Espartaco é mostrar que a vida de alguém na escola de gladiadores era rígida e violenta, sofrendo castigos e torturas. E sim, isso é verdade. Mais incomum, entretanto, era a ideia de lutas de gladiadores serem frequentes e até a morte. Gladiadores estavam frequentemente feridos e lutavam poucas vezes ao ano. Além disso, combates entre eles não eram programados para irem até a morte na maioria das vezes, já que um gladiador custava muito dinheiro para ser adquirido e treinado. Mais comum era o combate ir até alguém se render e existiam obrigações de pagar indenizações por mortes imprevistas ou consideradas injustas. Gladiadores vitoriosos e célebres podiam se tornar homens livres e ganhar muito dinheiro, mas as condições de vida em uma escola de gladiadores para escravizados estavam longe de ser agradáveis. Por isso, um dia, cerca de 70 gladiadores se rebelaram, escolheram a hora da refeição quando vários deles estariam em serviço na cozinha, com os utensílios da cozinha, derrotaram os guardas e capturaram as armas da escola. O grupo derrotou uma pequena milícia policial da região e saquearam outras escolas do entorno, libertando outros escravizados e estabeleceram um acampamento no Monte Vesúvio, aquele mesmo. Uma das pessoas no acampamento que fugiu junto com o Espartaco era sua esposa, também Trácia. No filme ou em séries, habitualmente é criada uma personagem feminina que torna seu interesse romântico de Espartaco, mas, na vida real, ele tinha uma esposa, que era Trácia, e estava escravizada com ele. Outra coisa importante é que, inicialmente, Espartaco não era o único líder da rebelião. Outros dois gladiadores, gauleses, chamados Crixus e Onomaus, eram tão respeitados quanto ele. Roma, então, enviou uma pequena unidade militar sob o comando do pretor Caius Glaber, que cercou o acampamento de Espartaco. Os gladiadores, então, escalaram o Monte Vesúvio, desceram pelo outro lado da montanha e atacaram a retaguarda do acampamento romano, derrotando-o completamente. Essa batalha é o marco inicial da Terceira Guerra Servil, o nome que o governo romano dava aos grandes levantes de pessoas escravizadas. As duas primeiras ocorreram em décadas anteriores, e ambas na ilha da Sicília, onde os escravizados eram submetidos ao trabalho até a exaustão nas grandes plantações da ilha e extremamente maltratados. Como a ilha fazia parte das rotas comerciais entre Roma e outras regiões do Mediterrâneo, comprar pessoas era muito barato na ilha, tornando mais rentável a exploração até a morte do que alimentar e dar um mínimo tratamento àquelas pessoas. A Guerra de Espartaco durou menos de dois anos, mas foi a que mais abalou o governo romano. Após a derrota da primeira expedição, foi enviada a segunda, sob o comando do pretor Publius Varinus. Ele dividiu suas forças para tentar cercar Espartaco, que notou a estratégia inimiga e movimentou seu exército de maneira a derrotar uma unidade romana de cada vez, tomando muito equipamento das tropas derrotadas. O governo de Roma agora enfrentava uma crise política, e por isso decide convocar legiões que estavam lutando duas guerras em outras regiões. Ao mesmo tempo, o exército de Espartaco cria um acampamento para passar o inverno, e recebe reforços também de homens livres da zona rural. Segundo as contas mais equilibradas, cerca de 90 mil pessoas estavam no acampamento. Por outro lado, o líder, o Enomaus, morreu. Além disso, passaram a saquear outras cidades do entorno. Após o inverno, o exército de Espartaco passou a marchar rumo ao norte, e Roma enviou duas legiões para detê-los. Na batalha do Monte Gargano, parte do exército rebelde, sob comando de Crixus, foi derrotado e ele morreu em batalha. Isso gera diversas interpretações e divergências nas fontes. Para alguns, Crixus estava apenas liderando um bloco separado, mas sob ordens de Espartaco. Para outros, os dois tinham divergências e o exército acabou se dividindo entre os apoiadores de cada um. O fato é que, quando as legiões se depararam com a força principal de Espartaco, foram derrotadas. Como vingança pela morte de Crixus, cerca de 300 soldados romanos foram obrigados a lutar entre si como gladiadores até a morte. O senado romano agora temia que a capital fosse saqueada por Espartaco e colocou oito legiões sob o comando do ambicioso Marcos Licínios Crassus, que marchou rumo ao sul. Um dos seus subordinados, enviado para tentar cercar Espartaco, decidiu atacar as forças rebeldes, resultando em nova humilhação para as legiões romanas. Com diversas pequenas batalhas, Crassus conseguiu encurralar os rebeldes na ponta da bota italiana. Espartaco negociou com piratas para que seu exército fosse transportado para Sicília, mas ele foi traído. Muito provavelmente, os piratas temiam represálias romanas por saberem que um exército romano estava a caminho da Sicília. Os rebeldes conseguiram furar o cerco romano e seguir rumo ao norte, mas foram alcançados e, em uma última grande batalha, Espartaco provavelmente morreu em combate. Os seis mil rebeldes sobreviventes foram crucificados pela principal estrada romana. E não existe nenhum registro de que algum deles gritou Eu sou Espartaco. Foi o fim da rebelião, mas ela deixou impactos importantes. Na sociedade romana, há uma progressiva melhora do tratamento de pessoas escravizadas e o aumento da mão de obra livre no campo. Para os historiadores, permanece uma série de perguntas sobre as intenções de Espartaco. Uma delas é... Ele desejava libertar todos os escravizados? Nenhuma fonte da época sustenta essa ideia, mas de fato a rebelião libertou dezenas de milhares de pessoas e, por isso, Espartaco se tornou um símbolo para revolucionários na França e no Haiti. Posteriormente, movimentos socialistas vão também ver Espartaco como uma figura revolucionária de rebelião contra opressores. O movimento comunista alemão usava o nome de Espartaco e a União Soviética associa o seu nome ao vigor físico, batizando jogos e clubes com o nome dele. Finalmente, o imenso impacto de Espartaco na cultura, seja da música clássica até os videogames de hoje. Nos comentários do Nerdologia sobre a Unificação Alemanha e as Guerras da Prússia, comentaram que a região de nome difícil tem um nome em português. O problema é que mesmo em português é difícil também, então não vou falar. Pediram por um guia sobre os descendentes da Rainha Vitória até hoje. Olha, até hoje não fizemos, mas parte dessa genealogia está no Nerdologia sobre Incesto e Game of Thrones. Perguntaram se existe ligação entre o nome da cidade de Sedan, onde Napoleão III se rendeu, e o tipo de carro chamado Sedan. Aparentemente não, é apenas uma coincidência e ambos têm origem no verbo sentar em latim. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre gladiadores e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON